Vambora rapaziada Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Estamos aqui no GTA RP rapaziada Segue o que a gente está aprontando exatamente As 1h30 da manhã Relaxa, você é de menos A gente estamos aqui com o grupo de eletricistas rapaziada Fazendo a boa aqui Tem um na segunda skin na esquerda Virar a esquerda aqui e ver se tem alguém Fala que a gente veio atrás do Rasgabucho Rasgabucho, é o nome Já vou fechar estacionamento Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, é bom? Olá, boa tarde Boa tarde Então, vamos cobrar a tarifa de energia aí da residência A gente está cobrando a tarifa de energia aí da empresa aí pelos reparos de custo aí que a gente faz aí semanal É que às vezes vocês não vê, né, mas a gente faz uns reparos aí dos postes que manda energia aí pro estabelecimento Com certeza Só que esse daqui é uma empresa terceirizada, sabe? Aí a gente cobra parte aí do estabelecimento aí da localização Com certeza Com certeza Esse hotel é aqui da prefeitura, então eles que tem que pagar Não, não, tá no nome de Rasgabucho aqui Rasgabucho? Isso Tá no nome de... Ah, então vamos, vamos Vamos ter que fechar o lugar, então A prefeitura e o governo licitou a empresa nova, que somos nós Ih, esse preço é terceirizada Ó, mas assim, moça, a gente só quer resolver, sabe qual que é o nome da senhora, por gentileza? Meu nome se chama Carol Ô, Carol, é o seguinte, Carol, é... A tarifa tá no valor de 50 mil, entendeu? A gente só quer receber pra poder ir embora Somente Somente Mas assim, é 50 mil cada um, né? Senão, o que que acontece? É... É 50 mil Acabam acontecendo alguma coisa aí 250 mil, senhora Acaba acontecendo umas coisas aí no estabelecimento Acaba queimando uma televisão E a gente não quer isso, né? Não queremos isso Não vem? Botar a culpa no nós 211 2... 1... Vai pagar, rapaziada, vai pagar Vai pagar, vai pagar Nossa, 12... Muito obrigado aí, senhora Carol Se tiver algum incômodo, zoe, é só chamar... É só chamar a gente que a gente vê com... Isso aí Se acabar a luz, por madrugada, a gente aparece Positiva, a gente aparece mesmo 4 horas ligada aí Muito obrigado aí Obrigado, tenha um ótimo dia A dinheiro é a atuaria, grata Valeu Ai, cara Que maravilhoso, cara Foda Aí, rapaziada Todo mundo já tem 50 mil garantido, hein? 50 mil garantido Vocês já tem Ai, cara Isso aqui foi da hora Viu só, mano? Esse aí soube gerar, tá ligado? Soube gerar um RP legalzinho Qual que é o próximo, será? Tem a Jamaica lá atrás Tem... Vai ter aí na frente Tequila Tem a Galax É, bora ir pegando daqui depois na volta Tequila É, vai no tequila aí Esse na esquerda aqui nunca funcionou, né? Nunca vi funcionando Esse aí funcionou, mas os caras não estão ativos mais não Ah, pode crer Mesma função que a gente lá E esse da esquerda aí, ó Tem carro Ah, é direita aí agora Se não me engano Mas acho que não é carro daí, não Vamos ver, vamos ver, vamos parar aí Esquerda aí, ó Isso aí é um perigo Opa, boa tarde Tudo bom, gente? Beleza? Pode me ter o pé Vamos cortar Beleza? Tomou Cobrando a tarifa Fazer energia aí Safado Coloquei gato essa semana aqui Hoje é só Não, por isso mesmo, aí Não, não Negativo Até a prefeitura Nós cobrou E deu tudo certinho Quem é o frente daqui? Quem é o frente daqui? Frente daqui Não Do estabelecimento? Não Ou da gente? É, tem até o diretor da associação dos eletricistas aí, ó Você é de esquerda, rapaz? Você é de esquerda? Com certeza Cadê ele? Aí, o de branco O de terno, rapaz? O de terno, rapaz? O de terno, rapaz? Qual foi, Doutor? Ô, mô, esse cara no pau, hein? A gente colocou um tigre firme aqui, Doutor Não tem como, não E ninguém vai tirar Ninguém vai tirar A ideia é só pagar pra evitar incêndio e não dá problema Isso A gente não quer que uma geladeira de 10 mil dos senhores estrague, né? Jamais A gente só quer que mantenha tudo organizado Isso A ideia é ajudar Não queremos mais transtornos, por senhor Tudo isso por uma tarifa de 50k Inclusive Cada cabeça Vamos melhorar os cabos Ah, que lascar É doido, né? Vamos começar aqui mexendo aqui no... Vocês são muito safados Não, salvado não Nós estamos fazendo o nosso serviço honesto Tudo bonitinho, tudo certinho Até a prefeitura já pagou nós Olha como é que asco Ah, já pagou? Então não precisa Não, pagou outro serviço Isso aqui é uma coisa à parte Eita, nós Que isso, cara Que isso, cara Faz isso não, meu parceiro Eu sou trabalhador, cara Eu sou trabalhador Aí não dá pra fazer o serviço pra vocês Eu sou trabalhador, meu senhor Eu tenho que levar a lente pras crianças Não, tá, não Jamais, jamais Não, fica tranquilo Fica tranquilo Tá tudo sob controle Não, calma, calma Tá tudo sob controle Calma Ninguém vai mexer não, rapaziada Ó, vamos lá, gente Uma tarifa de 50k A cada cabeça Que a gente resolve 250 mil Fica tudo suave pra todo mundo A gente só quer trabalhar Ele é valente pras crianças Com certeza É trabalho Nossa E é, cara A gente só quer trabalhar Ah, a gente também, pô Mas como a gente vai trabalhar Será que a gente trabalha Vocês vão pegar o dinheiro nosso Do nosso trabalho Não, negativo Ninguém tá pegando dinheiro De ninguém aqui não É o investimento Que o senhor tá fazendo No seu estabelecimento Negativo Se você tem uma residência E tem energia Foi através de nossa companhia Pra colocar a energia Qual é a companhia de vocês? Enercom Pô, você tá prendendo O nosso presidente aí, cara Não faz isso não Pelo amor de Deus, cara Nós estamos trabalhando Vocês querem passar Pelo amor de Deus, cara Poxa, nós estamos trabalhando Não, cara Não, cara Calma aí Que nós não sequer trabalhar Como que vocês vêm cobrar logo? Obrigado Porque nós só estamos trabalhando Tudo amigo Comigo eu vou com conversa É só uma tarifinha Taxinha básica É coisa tão simples Mas a gente só estamos trabalhando Pelo amor de Deus Você sabe onde estou precisando disso aí? É o PT? É o PT? É isso daí? Não, não tem aqui Não, vai lá Pode ficar tranquilo Que dos senhores A 250 lá é um kk Senhor, desce do rio Pode cair Mas fica aí Que dá um gato Comigo, amiga Segui, calma aí Deixa eu falar Ó, vão ali Compre ali O que tem ali, ó Fala lá Tem muito gato Tem muito gato Não, mas aqui No formulário É o endereço daqui Tudo certinho Entendeu, senhor? Não tem como, cara Não tem como te passar A perna Dos próximos Desalgemba o nosso patrão É por gentileza, cara Faz isso não Não, cara Para Não, que isso, meu patrão A gente só quer resolver A gente só quer resolver E bora Seja humilde, cara Humilde A gente só quer resolver A gente só quer resolver A gente só quer resolver E bora É que a gente acessa Então A gente não Para Não tem como pagar Então só paga Faz isso não Faz isso aí não Isso é um fato de respeito Cidadão que paga imposto Hein? Bora fazer assim Bora fazer assim O cara Fugiu Tá falando pro safado Vim aqui O patrão dos caras É o seu chefe Que levou o caminhão Ô, levaram o nosso caminhão Foi os rapazes Tava aí que cês Pô, levou o nosso caminhão E bora Não, mas Ô, isso aí É muito É muito Trabalhador É, pô A gente só tá trabalhando Tem que ser 350 Então, então 350 Só até esses caras Lá no norte Então bora Não, mas nada Que 200 Resolva, gente Tudo sob controle Não tem problema Não, sem real Sem 100k A gente resolve A gente conversa Lá com o chefe Do chefe E a gente vê Esse cara lá em cima Tá estranho Se ligue É tão engraçado A gente é pau mandado Cês gostam que Ô Vai chegar numa hora Pra outra Que vocês não vai tá aí Vai tá cortando energia Não vai virar nada Entendeu? É, a gente só Quer resolver, sabe? Nós vem aqui na paz Tudo tranquilo Só pra fazer o nosso trabalho É normal Sempre Igual você Que cês tão trabalhando, cara A gente só tá trabalhando Gente A gente quer Então A gente vai entrar nessa empresa aí A gente vamos Dar uma Uma mão de apoio Mas isso aí é 35% é nosso Nesses 50k Que você tira De todo mundo aí É Que é que a verdade Não ganha nada Ai, caralho É isso mesmo? Ai, caralho Matou todo mundo Que é isso, cara Tá lucrando aqui Chama o doutor aqui Mataram eu, mano Tá fechando o trabalho aí Que cês vão lucrar também Se é a maldade de vocês Caraca Matou, mano Pô, sacanagem, hein Cara É a maldade de vocês aí É sacanagem, pô Aí, rapaziada O cara me atropelou Ó o doido que atropelou O... O doutor atropelou eu Morri Aí eu tive que de F Perdi a minha pistola Perdi uma parte de trem Que eu tinha Vou voltar aqui agora Pra resolver essa parada Aqui com os caras Quem tá quebrando O carro de vocês Aí, ó Meu parceiro Passou na rádio Não é amigo de vocês Machuca nada Oi? Oi, compadre Já me escutei Vê aí Hein? Como é que? Repete O amigo meu O amigo meu Falou aqui na rádio Que não encontrei Amigo de vocês Como assim amigo de vocês? Que tá aqui desmaiou É isso aqui? É isso aqui É eu, pô Morri Foi a randola Que atropelou Foi Foi a randola Que atropelou Oi? Foi a randola Que atropelou Ih, nem sei Eu perdi minha arma Cara Puta que pariu Uma banda de vagabundo Ele que tô aqui Eu clipei Vou subir depois Palhaçada Palhaçada A gente tá fazendo A negociação aqui E eles vão fazer A nossa segurança A nossa escolta Por 20% aí do valor Ah, coisa boa 25? A cada hora é diminuída Então a gente tem que cobrar Negociar 20, né? Pode ser 20, então Vocês vão fazer a segurança, é? Vamos fazer Escola 20%? Pode ser Tipo Calma aí, calma aí A gente cobra 250 Porque é 50k de cara, entendeu? Entendi Aí nós tomamos em 5 E fica 50k de cara E vocês querem 20%? Então vocês vão querer 20 mil 25, né? Calma aí 20 mil pra cada Ou 20 mil pra uma pessoa? É, 20 mil pra cada Tem que ser pra cada Só que é É foda quem paga tudo isso, né? É foda quem paga tudo isso Tipo 20% dele Vai pra mim 20% dele vai pra mim 20% dele vai pra mim É, boa, boa, boa É isso aí, meu É, isso aí, meu Porra Como é, cara? Tá cobrando meu amigo aí Por quê? 20% do valor total Vai ter que ser isso aí mesmo Não Sei lá Pô, se você ganha 50 mil? Que que é isso doido, hein? Tu é qualificado? Isso aí Tu é qualificado, é? Tu é qualificado pra estar aqui? Eu sou o dono dessa empresa, rapaz Ah, então é ele que tem que pagar, então? Ah, então é você que tem que pagar Se liga só Eu não vou pagar nada Eu só nego Tá ouvindo? Esse cara aí Que que é esse cara aí? Eu só nego imposto Eu não vou pagar porcaria Nenhum aos senhores Tá ouvindo? Então saia daqui agora Aqui pra você Aqui pra você Se não sair Eu vou paular os três Meu irmão Cê tá de brincadeira, né? Isso, meu irmão Nossa, segura Nossa, segura Tá de brincadeira, né? Fala isso não, meu irmão Cê tá vendo com quantos homens ali eu estou? Um, meu irmão Cadê seus homens? Que isso, meu irmão? Atrás de vocês aí, ó Com o trabuco na mão pra te pegar É, tu quer o trabuco? Preciso do meu amigo aqui Só preciso do meu amigo aqui sendo pago, ó Tá de chapéu, meu amigo Vai correr lá Mas não é de violência, gente É, é verdade, é verdade Parou, parou aí, ô Rui Vinho Eu defendo você Toca aí, toca aí Não vai cair no soco aqui, cara E aí, bora lá, bora cobrar A gente tá negociando Cê tá atrapalhando o negócio por quê? Cê tá em nome de que facção aí? Cê tá negociando nada Cê tava vindo, era na onda de outro Que doide, que doide Pra você ver com meus homens aí Qual foi, mano? Quer te pular chá? Tive dado Cheguei, cheguei Hum Toma a mão, doutor Qual que é o modo de mandar aí? Achei da hora Aquele carrinho ali Não vale nada Não vale nada Tá, pode querer, brigadão Falou? Rapaziada Tu aí é doido aqui, hein? Vou dar cinco Não é pra qualquer um não Vou dar três Rapaziada Toma novamente Mas se eles tiverem de volta Tem um estabelecimento ali na praça, né? Será que tem alguém? Deve Acho que vai ter É depois da pontezinha que você tá falando Não, aqui E agora? Virar na direita Acho que tem Acho que tem Também tem uma pintura aqui perto da praça também Que dá pra pegar Ah, é verdade Boa Bora aqui Depois a gente vai lá A polícia tá seguindo vocês? Não, não Nós não Ih, vai ter ninguém aí não Vamos lá na pintura Tá na pintura Tá na pintura Tá na pintura Tá na pintura Você tá fazendo dinheiro, né rapaziada? Aquele? É Tá seguindo a gente aqui agora, eu acho Que sentido então Passou por mim Passou por mim Passou por mim Eu vou dropar e matar Pera aí Pera aí Vem sentindo a pintura Vem sentindo a pintura Vem sentindo a garagem Vem sentindo a garagem Vem sentindo a garagem É Fale aí, fale aí Calma, cara Vai vazar, não compensa Vem vindo aqui Vem vindo aqui Onde a gente tá Vem sentindo a pintura Tá achando que Mataram Mataram um de nós aí, ó Mataram um de nós Não, foi nós não É deles, é deles É deles, é deles Bora, bora, bora Vem, vamos, vamos Vem vindo sentindo a pintura Mecânica Até aqui na revista A parte que tem, ó Nós estamos naquela Desmanche que tem aqui Próximo da praça A praça, a praça É, acho que não vai ter Ninguém também não Sabe onde é ela aí Olha o doido Oi gente, aí Não, ninguém, ninguém Então, bora pro próximo Bora, bora pro próximo Já conseguiu o carro Já conseguiu o carro Já conseguiu o carro Já conseguiu o carro Já conseguiu o automóvel Tá bom Próximo Tem um prão aí Diretor tá aqui com o carro diferente, né? E o Vanilla, fica cobrado em Vanilla Não anda muito pro lado não Nós vamos bater Vocês já cobraram lá o Vanilla Vanilla, não tem ninguém E o Bahamas Bahamas ainda não Boa ideia, boa ideia Vai pro carro Tá ficando pra trás Pode crer Bora, bora, bora No final a gente cobra a polícia Calma aí, com segurança Ele desmaiou aqui Fechou O piloto bateu e voou Bora aproveitar que a gente tá aqui Bora só passar naquela favela da frente E ver se tem alguém Depois daí passa na mecânica e cobra Boa Ah, os mecânicos que não vai querer pagar De jeito nenhum Ah, não Mas tem que ir ao certo aí Eles ganham dinheiro demais Calça nem hoje Calça nem Acho que mais ganha dinheiro, ó Depois da segurança Pelo menos uma eu levei pra cova ali Levou mesmo Aqui, ó Calma, cara Ninguém Eu queria ter pegado o P1 Você quer pegar o P1 aqui agora? Eu queria ter pegado o P1 Esse cara é louco saindo dentro da favela Morre todo mundo Esses caras tá maluco Não tem ninguém aqui não Sai dentro da favela aí, rapaziada Bora no Bahamas Ver se tem alguém Tá bom A gente tá indo no Bahamas daqui Esse cara é doidinho, rapaziada Esses caras que eu romei aqui é doidinho, doidinho Que vem que não vai bater de frente com esse cara da BMW Ainda tu vai ver Se vir ele vai tomar O P2 dele já caiu O P1 vai cair daqui a pouco Ele deve salvar o parceiro dele Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Oi, oi, oi Já estamos chegando lá no Bahamas É, a gente também tá indo Só aqui atrás fazendo escota aqui do amigo Lá no Bahamas fala que tá no nome do Glauber Pode crer Você conhece o Glauber, né? Eu também, cara Cobre ele Falar pros caras cobrarem Falar pros caras cobrarem Quebraram um pouco meu caminhão Entendi Mas vem vindo Que nós estamos vindo devagarinho também Caminhão muito pesado Mas tá perto já E ele quebra a toa Chegando, chegando Tá chegando, chegando Chegou Tem gente no Bahamas aí, né? É que agora Tem aqui, tem aqui Só que aqui assiste ninguém não Mas tem um carro Mas será que tem alguém aí? Tá uma puxada, cara Se não tiver ninguém Confisca o carro, galera Por favor, pode levar Aqui, ó O Bahamas aqui, ó Forma de pagamento Aí é a tequila, gente Aí o Bahamas é pra baixo Carrinho aqui já vai pra vocês Aí, aí O que que é aqui? Mandei o lock pro ver Cadê esses doidos? Ah, o lock da Bahamas Bora, bora É, cara Tô igual Ué, cadê vocês, rapaziada? Falta um caminhão Tão fazendo o quê? Falta um caminhão Ué, cadê vocês? É eu, pô Cadê não vocês foram? Passaram reto? Aqui, ó O caminhão é... Não, achei o caminhão Onde que é? O tequila, antigamente? Estou alivinando Eles estão lá no tequila Acho que o caminhão está subindo Em sentido HP, né, não? Tem a mansão da Playboy também Que é o Complexo São Gonçalo Vocês foram pra onde, seus doidos? Por aqui, ó Bora, bora Segue Os caras estão doidinhos Estão passando reto Rapaz, esse caminhão aqui é pela demais Muito pesado Olha lá, passou direto O mundo passou reto Aí, caralho Tá muito errado Aí, acharam alguém no Bahamas, aí? Quem correu aqui ainda, pô Tem um carro ali Vocês podem virar pra ver Se eles saem de lá Pode crer Pode crer Se não tiver ninguém pra pagar Pode confiscar o veículo, viu? Ué, tá faltando um caminhão? Meu Deus Tá lá atrás, tá vindo Tá lento O caminhão tá com problema Ah, ó É O outro, motorista maluco, rapaz É gente, já que não tem ninguém Vamos ter que pegar o carro como valor Do pagamento Tem essas audiências pra levar Ô rapaz Daniel, saindo fora aqui Falou pra vocês Boa jogo aí Alô Algum dos meus segurantes Ô como é que sai aqui mano É só, como é que sai aqui Só aperta aqui É, é quitar, é Como é que é Só aperta pra quitar aqui, é Tu vai sair, cara Aperta F8, escreve kit Não, demorou Falou, bom jogo Falou Falou Qualquer hora nós se trovo aí Ai caralho É, eu acho É, rapaziada Vamos ter que levar Vamos ter que levar esse carro aqui Conforme de pagamento Tem outro jeito não Quem que vai abrir aqui Ô, Marcola Ele tá chegando Esse aqui é top Aston Martin Fala comigo Com o companheiro É Aston Martin Aí ó Esse é chique Tá chegando Tô vendo aí Dá Eu de risco Ué Derruba Derruba o posto de luz aqui Ó Vou cortar a luz aqui Pode abrir Pode abrir Pode levar Então Mas ele tá esperando O melhor Com a chavinha Ah, ele foi buscar Como que é Ele tá com a chavinha Ele foi lá buscar Você não tem Você não tem Se tem chavinha Não Tô só com o Gelo mesmo Ninguém tem chavinha Ninguém tem chavinha Tô até no meu carro Só se pegar na garagem Pode querer Ele foi lá buscar já Aí, João Pode quebrar esse posto aqui Que os caras falaram Coisa boa Esse aqui Esse aqui É Pode passar Por isso aí A grande é que vai passar aí Caralho Que Boa É isso aí Veículo apreendido Tudo resolvido Então Veículo apreendido Luz cortada E o doidinho Foi embora Sem receber Olha só as ideias Doidinho da cabeça É Trancou o caminhão Esse aí é o meu Rapaziada É o seguinte Vou finalizar esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito grande Peço pra você Deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar Pra aquele amigo seu Que curte E assistiu o videozinho De GTA Rory Play É nó rapaziada Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho